Evitou a saída da bola, toca pro Bernard, tenta girar, tenta passar pelo Christian, conseguiu. Lá vai o Bernard, fez boa jogada, arriscou de fora da área, pra defesa do goleiro Rafael. Olha a jogada do Bernard, buscava o canto, espalmou pro lado o goleiro Rafael. Cobrança do Felipe solta, a bola viajando, na segunda trave dizinho, gol! O Hever, do Atlético! Com seis minutos de jogo, o Hever, depois daquele voo demorado, cumprido, se apresentou no dia do jogo. E apareceu pra escorar a bola na pequena área, o zagueiro Hever, tira o 0x0 do placar. Olha aí a bola escorada, pra trás, e aí o Hever, bota a bola pro gol, com um toque só. Bola do Felipe solta, viajando, foi inteligente o Magno Alves, e o Hever, de primeira, deixou sem ação o goleiro Rafael. Um para o Atlético, zero para o Santos, o Galo pula na frente. Teve que sair da área o Magno Alves. Bola pro Felipe solta, canhoto Felipe solta. Joga com o Renan Oliveira na direita. Bola cruzou a área, Bernard tenta chegar. E chegou um segundo atrasado o Bernard. A bola cruzou a pequena área. O Atlético tenta de novo, bola por cima, tentou de cabeça o André. Outra vez a sobra do Atlético com o Triguinho. Pressão do Atlético no primeiro tempo, se antecipa o Christian e toma a bola. Allan Kardec tenta jogar a bola na frente. A disputa de bola com o Triguinho, poste de bola pra equipe do Santos, Bob. É, o Santos, olha o lance de novo, hein. É, foi uma jogada bem tramada, né, o Renan Oliveira chegou pela linha de fundo. Chegou atrasado ali um pouquinho. Ainda o Neymar, tentou toque na frente com o Borges. Aí o artilheiro do campeonato domina, arriscou de fora da área. A bola passou muito perto do travessão. Há centímetros do travessão. E olha que não tinha muito espaço ali pra trabalhar o Borges não. Mas girou, bateu de longe e deu um susto no goleiro Renan Ribeiro do Atlético. E outra vez é o Neymar, quem vai pra cobrança do escanteio. Bola na pequena área, o toque de cabeça do Leonardo. Henrique emendou de primeira e a bola saiu. Difícil pegar essa bola, hein. O Henrique, de primeira, mandou a bola à esquerda do goleiro Renan Ribeiro. Olha como ele chegou batendo. Se entra, seria um golaço ali do Henrique. Que acha um espaço pra carregar a bola aqui pelo lado esquerdo com o Triguinho. Bernard, dominou o Bernard. Já tenta tirar do Edu Dracena. Bateu de fora da área. Soltou o goleiro, a bola bateu na trave e saiu. O Rafael não conseguiu segurar. A bola parecia a manteigada. Olha lá. Passou pelo goleiro. Raspou a trave e saiu. Depois do chute do Bernard, passou um susto o goleiro do Santos. Busca espaço pra fazer o cruzamento. Conseguiu tocar na frente com o Danilo. Jogou pro meio da área. Era pro Borges. Serginho tirou. E o Atro... Tá chamando o jogador do Santos por ali. Tá dando pênalti. Ele marcou pênalti. É, ele apontou ali e correu pro Borges. Ele vai dar cartão pro Leonardo Silva. Ele tá marcando pênalti. É pênalti para o Santos. Tá dizendo que ele puxou a camisa. A gente vai rever o lance aí. Na disputa de bola com o Borges. Ele apontou pra marca, mas depois correu ali em direção ao Borges. E ele tá marcando pênalti. Olha a bola do Danilo. Leonardo Silva contra o Borges. Olha aí, pra você tirar a sua conclusão. A bola passa pelo Hever. Outra vez. Leonardo Silva e Borges disputando a bola na área. Na linha da pequena área. Serginho chegou pra tirar. Leonardo Silva puxa a camisa do Borges. Tomou pouquíssima distância o Borges. Vai pra cobrança. Correu o Borges, bateu. Gol! Gol do Santos! Gol do Santos! Borges! Aos quatro minutos do segundo tempo. bateu o rasteiro. Bola lá no cantinho. Borges, 21 gols no campeonato. O goleiro Renan Ribeiro foi pro outro lado. O Santos deixa tudo igual logo no início do segundo tempo. A bola ainda beliscou a trave. Antes de entrar tudo igual na Arena do Jacaré. Vem a bola pra área. O Hever tentou chegar na área e recebeu o pênalti. É pênalti para o Atlético. O Hever, zagueiro. Se aventurou no ataque. A arbitragem viu o pênalti em cima do zagueiro atleticano. Ele tá reclamando que foi atingido no braço. Você vai ver de novo o lance. O sedor do Atlético comemora. Olha a bola do Neto Berola. O Hever tenta chegar. Disputa a bola com o Henrique no alto. Você vai ver aí por outro ângulo. Tava por baixo também chegando ali o Christian. Preparado o Magno Alves. Já autorizado pelo árbitro. Rafael no centro do gol. O Magno Alves bateu. Gol! Do Atlético! Do Magnata, Magno Alves! Perdeu um pênalti no jogo contra o Ceará. Pouco tempo atrás. Mostrou confiança. Foi pra bola. Botou no canto. E deixa o Atlético de novo em vantagem. Dois para o Atlético. Um para o Santos. Santos empatou no pênalti. E o Atlético fez o segundo gol. Também numa cobrança de penalidade. Deslocando o goleiro Rafael. Que foi pro outro canto. Bola rasteira. Impossível de pegar. Dois para o Atlético. Um para o Santos. Também uma cobrança muito boa. Muito bem feita. O Magno Alves precisava desse gol. Dessa cobrança. Veja aí como depois ele reage, né? A sua marcação. Desabafa até. Porque quando ele perdeu aquele gol na outra partida. Ele foi muito criticado. do Ceará. Felipe Souto vai arriscar de fora da área. Bateu firme. O Bandeirinha está indicando que essa bola raspou na mão do goleiro. O Arthur agora está concordando. Veja aí você. Chute do Felipe Souto. Tocou realmente na bola. E fez uma grande defesa o Rafael. Você está vendo aí algumas imagens, viu? Neymar está expulso. Ele recebeu o amarelo. Ele recebeu o amarelo. Continuou falando com a arbitragem. E tomou o vermelho. Daqui a pouco você vai ver de novo. Ouviu o Neymar. Muricy discutindo aqui com o Neymar, Rogério. Esse foi o detalhe que o Josino pegou. O Muricy ficou mais irritado com o Neymar do que com o árbitro. O Edu Dracena está falando lá com o juiz do jogo, o Wilton Pereira Sampaio. Neymar expulsa em Sete Lagoas. A falta era para o Santos. O Neymar tomou um amarelo, o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Daqui a pouco você vai ver a discussão do Neymar com o árbitro do jogo. Santos agora está com nove em campo. Bate na bola o Danilo. Bola passou pelo goleiro Renan Ribeiro. Bola para fora. Dá para a gente repetir a imagem? Para a gente ver a discussão lá do Neymar com o juiz. Olha só, o Neymar está lá reclamando com o juiz. Olha lá, Bob Faria, ele reclama. O juiz manda ele cobrar a falta. O Neymar fala alguma coisa. O juiz tira o primeiro amarelo do bolso. Aí o Neymar vai lá, aplaude o juiz. Aí, tá. Ironicamente. É isso. E o juiz vai lá e tira o vermelho e expulsa o Neymar. O Neymar reclamou, deve ter reclamado, porque apanhou muito. Richarlison adiantou a bola na frente com o Bernard. Tentou girar, tentou abrir espaço para bater. Neto Berola emendou. Rafael defendeu. Rafael faz mais uma defesa. Brasileirão 2011. Torça aqui. Tentou girar, tentou girar, tentou girar.